Fala galera, beleza? Hoje é dia 27 de junho de 2021 e tô trabalhando, peguei um tempinho aqui pra fazer, mas continuar o projeto, né? Mas hoje o projeto não é carrinho, é garagem, vou mostrar aqui, eu tô terminando de desenhar algumas coisas aqui no Corel Draw e é isso. Vídeo rápido só pra mostrar alguns detalhezinhos, tá? Eu tô desenhando aqui, fazendo desenho adesivos, algumas coisas e mostrar como que funciona mais ou menos aí. É bem trabalhoso, mas pra gente que gosta é muito bom. Beleza? Valeu! Deixa eu aumentar um pouco aqui. São os adesivos que eu estou fazendo, ó. Tudo em vetor, ó. Tudo vetorizado, tudo bonitinho. E é isso, ó. Parte de adesivo. Aí aqui tá o projeto de cinco vagas, que é a minha garagem que tá no estúdio. Aí aqui é toda a parte do ar-condicionado. Tudo desenhado. Essa bolinha perdida é um acrílico pra fechar esse furo aqui, esse círculo aqui da tampa do hidrante. Batentes de porta, aqui as portas. Aqui, ó, os suportes que seguram o ar-condicionado. Essas duas pecinhas aqui, a câmera. Tudo feito em MDF, esses retângulos aqui são aquelas, como se fosse o que fica no chão pro carro quando encostar o pneu. Isso é tipo um limitador, né, da vaga, né? Aí aqui eu tenho, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui é o projeto inteiro. Bom, o que é isso aqui? Acho que é um projeto da minha motorhome que eu tô fazendo também. E aqui, o que é isso? Motorhome e adesivos. Ah, aqui são alguns adesivos que eu tô também fazendo, porque na hora de imprimir eu tenho que... Eu gosto de fazer uns negócios bem assim, ó. Tipo, bateria, tampa de radiador. Aí tem alguns projetos que eu tenho lá em cima, né? E alguns carros, tipo, eu tenho o Mustang, tenho o Chevrolet, tenho o Ferrari. Então, são alguns adesivos que eu tenho que fazer, né? E todos são... Deixa eu mostrar aqui, ó. Todos vetorizados, tá vendo? São todos vetorizados, ó. O vetor, pra quem não conhece, é aquele adesivo... É quando eu mando pra impressão, eu posso aumentar e diminuir desde um... Meu, muito pequeno. Aumentar muito ou diminuir muito e ele não perde definição. Isso é vetor, tá? Esses aqui não estão em vetor, mas estão em ótima qualidade. Isso aqui vai pra F100, que se eu não me engano, isso aqui é Ford. Isso aqui é GM, isso aqui vai pro meu Opalão. Ainda não estão em vetor, tá vendo? Eu tô tentando... Esse tá em vetor, mas ficou ruim. Isso aqui não tá bom, não. Tá meia boca. Isso aqui eu tô tentando... Fiz um vetor rápido aqui, mas não ficou bom, não. E é isso. A princípio, é isso aqui que eu tenho que mandar pra impressão. E isso aqui mandar pra corte. Beleza? Valeu, galera.